Fala, ae galera Já trocamos o óleo da moto Aí fui ver a caixaria do Guidão Ela tá muito estouradinha Já tive que ali comprar a caixaria nova Ver se eu até sexta-feira já mando trocar Já deixo no esquema E... é isso Aproveitei e passei ali Já vi a pequena samurai também Estava tudo bem Pra quem não sabe a pequena samurai é a minha filha Ela mora com a mãe dela E estamos aí Trunksound Salve, salve Rodolfo Salve, salve Juninho Glauber Galera firmeza demais Só montar aí com eles Eu sempre tenho o que eu quero Sempre resolvem o meu problema Isso é o que vira Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? O vento hoje está chato Meu Deus Hoje estamos de boa Bem adiantada nos trampos Porque amanhã o bicho vai pegar no trampo Está programado um trampo gigante Para eu fazer amanhã Até almoçar no trampo Vai ser embaçado amanhã Mas com fé em Deus Tudo vai dar certo Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo Mandar um salve também Para a molecada lá do shopping das motos Hoje eu compro minhas pecinhas lá Moleque acompanhando os vídeos Molecada sempre sangue bom Quem quiser comprar umas pecinhas É só chegar lá Pode falar com a molecada Qualquer um que você chegar lá Vai te atender bem Com certeza Tudo que eu preciso comprar de peça Eu compro com eles Capacete Pneu Tudo eu compro lá com eles Também resolve Tá ligado? Eu te dou a opção Do original Do paralelo melhor Do paralelo do paralelo E O que eles não tiver Eles encomendam O bagulho é sangue bom E os buracos Fica como? Foda, né? Já tá explicado de onde que tá a história da caixaria, né? Ah, terra de ninguém, velho Charrete, cavalo Meu Deus do céu, mano Você vê, né? Cai no buraco Cacharia do guidão Tá daquele jeito já Andar no corredor é muito pra cacete, mano É perigoso até Ó, mulher da outra escola Manjou Ela tá na Inglaterra, ela Ah, meu Deus Ela anda do lado Invertida, mano Na mão invertida Ó o outro no telefone Ai, mano Vai te achar, hein? Vai te achar, hein? Ó o outro no telefone Se eu já passo nos olhos na corrente Também quando chegar em casa Dá uma lubrificada Vou pegar o farolzinho verde aqui Já Nos adianta Bem E o caminhão É o dono da rua, né? E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Quero agradecer a todos aí que Estão chegando no canal Sabadão vai ter o salve pra galera aí Se tudo der certo É nóis, molecada Até o próximo vídeo Abraço